Um ótimo domingo, esse é mais um vídeo da Rolling Stone do Brasil e hoje a gente fala sobre Jumping Jack Flash. Mais uma canção de aniversário, mais um lançamento na verdade. Segundo o que Frischer, ele recebeu o Jagger em sua casa e os dois passaram a noite tentando escrever uma canção e ficaram acordados até as seis e meia da manhã. Já com os dois bêbados de sono, o Jagger estava no sofá e o Mick estava em algum lugar, ou acho que na sala, com a sua guitarra, com o seu violão na verdade. De repente, Jagger é acordado pelo som de botas de borracha do lado de fora. Mick pergunta a Keith, o que diabos é aquilo? Não dessa forma, mas ele perguntou o que era aquilo e Keith olhou pela janela e disse, Oh, esse é o Jack, that's Jumping Jack. O que acontece é que essa conversa resultou em Keith tocando seu violão e cantarolando Jumping Jack, yeah, Jumping Jack, yeah. Quem apareceu com o Flash? Jagger. Jumping Jack Flash foi gravado durante as sessões do Beggar's Bunker. Bill Eman conta em seu livro, Stone Alone, que foi ele quem apareceu com o riff da canção. O riff teria saído depois de Bill ter se sentado para tocar em um órgão. Péssima frase. Bill teria criado o riff em um órgão, durante uma jam com Brian e Charlie. Keith e Mick ainda não tinham chegado no estúdio, mas ele nunca foi acreditado. Mesmo Keith já tendo até confirmado as palavras de Bill, o que não adiantou de porra nenhuma e continuou sem receber os créditos mesmo assim. Keith conta que usou o seu Gibson Hummingbird com um capotrasto para conseguir o som que ele queria para aquela canção. Um som bem apertado, como ele mesmo fala. O lançamento acontece no dia 24 de maio de 1968 e Jumping Jack Flash levou os Stones de volta para os pontos altos das paradas americanas. Diferente do último single, do single anterior, She's a Rainbow, que ficou no 25º, é o momento que marca o fim da psicodelia dos Stones. Como a gente já escutou em tudo quanto é lugar, são os Stones de volta às suas raízes. E muitas das grandes bandas já estavam fazendo outra coisa em 68. Para essas certas bandas, o auge da psicodelia foi em 67. Em 68 eles realmente partiram para outra, assim como os Stones. Mas ainda tem uma pitada de psicodelia nesse compacto, já que o lado B é Child of the Moon. E eu pretendo fazer um vídeo sobre essa canção, por que não? Voltando a Jumping Jack Flash. Assim como eu, quem conheceu a canção vendo o primeiro vídeo promocional, quando escuta pela primeira vez, assim como aconteceu comigo quando eu escutei pela primeira vez, a versão de estúdio, eu me perguntei, mas cadê os? E o segundo vídeo, que é o mais popular, é aquele onde eles aparecem com maquiagem bioparecendo um cadáver. E esse foi para o Beat Club, na Alemanha e tudo mais. A diferença é que o vídeo do Beat Club tem aquelas palmas gravadas, o que é um saco. E é o que eles faziam com todos os artistas que mandavam o vídeo, que não estavam lá gravando. E algo que eu percebo, nesses vídeos, é que o Brian parece estar cada vez mais distante da banda, claro, é um fato. Mas no vídeo você não apenas sabe, você sente. E também me parece que a Lee Jagger finalmente chega à sua, não sei, performance definitiva, vamos dizer assim. Não que ele não tivesse uma boa presença de palco, mas não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que, não sei, todo esse acúmulo de movimentos com o passar dos anos, resultou no que o mundo viu, a partir de 1968. 1968, é como se alguém dissesse, ok, o diamante está lapidado, esse é Mick Jagger. Bem, meus jovens, esse foi mais um vídeo da Rolling Stones Brasil, mais um Stone vídeo. Não se esqueça de curtir a página da Rolling Stones Brasil. Caso você ainda não tenha curtido, se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, dê o seu like no vídeo, compartilhe e tenham todos uma ótima semana. E até o próximo domingo.